Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui na correria na véspera da Beauty Fair, mas eu não podia deixar de gravar pra vocês porque chegou essa caixinha linda, gente, a Glambox Fashionista, que é a edição de setembro, a edição desse mês e eu já adianto que tá um arraso porque tem Revlon e Bumble e Bumble na caixinha desse mês, gente, tá barra Mas antes de mostrar os produtos da caixinha, eu vim lembrar vocês que eu tenho um cupom de desconto, tá? Pra quem quiser fazer assinatura da Glambox, se você fizer assinatura mensal com o meu cupom DAIENE você ganha 20 reais de desconto, na assinatura semestral você ganha 60 reais de desconto e na assinatura anual você ganha 80 reais de desconto e mais um brinde que estiver vigente no momento Eu sempre aviso sobre o brinde porque a Glambox, ela muda, né? Às vezes de semana em semana o brinde não tem data certa, então eles mudaram hoje mesmo o brinde do anual, tá? Quem assinar a partir de hoje vai receber uma paleta de iluminadores da Ruby Rose Apenas aquela paletinha maravilhosa de iluminadores da Ruby Rose pra quem fizer assinatura anual usando o meu cupom de desconto DAIENE Reforçando que é DAIENE, tá gente? É DAIENE com E porque se por acaso vocês escreverem errado ali o nome do cupom, ele não vai funcionar, tá? Pra quem preferir eu deixo sempre o linkzinho aqui embaixo no box de descrição do vídeo, tá? Tem um linkzinho ali pra você assinar Então é só clicar que você já vai ser redirecionado direto pro site lá já com o cupom inserido, tá bom? Bom, mas vamos aos produtos Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que vem nessa caixinha, gente Olha só Veio a máscara capilar Candy Grow da Fina Cosmetics É um produto vegano, tá? Que auxilia no crescimento saudável dos cabelos Eu vi aqui na embalagem que essa máscara, eles dizem que quando ela é aplicada nos cabelos ela ajuda na microcirculação Ou seja, ela melhora o acesso dos nutrientes lá na raiz, no couro cabeludo O que ajuda a reduzir a quebra, né? E promover esse crescimento saudável Ela é uma máscara que tem biotina, tem óleo de groselha negra, um blend de aminoácidos E eu vi que na internet, ó, ela tá custando R$22,42 Essa embalagem de 200 gramas Veio também um sabonete facial da Simple Só que dessa vez, né? Essa embalagem de 150ml, que é uma versão maiorzinha do sabonete, né? Muitos assinantes já receberam alguns produtos da Simple Nessas últimas caixinhas da Glambox Pra quem não conhece, né? A marca Simple, ela é uma marca número 1 no Reino Unido, né? De cuidados, produtos pra cuidados faciais E ela é principalmente voltada pra peles sensíveis E eu gosto muito disso porque a minha pele tem ficado bem sensível Eu tenho tido muita descamação aqui, principalmente ao redor dos olhos Então tô usando vários produtinhos da Simple O sabonete facial, os lenços E eu gosto muito porque ele se adapta muito bem A quem tem esse tipo de pele, assim Que, né? Tem uma... Peles que costumam ficar, assim, mais avermelhadas, né? Peles que costumam sofrer mais na hora da limpeza Na hora que você tira a maquiagem E esse sabonete aqui, ó, nessa versão de 150ml Ele tá à venda por R$32,78 na internet Veio também um produto da Bumble & Bumble Como eu falei pra vocês, né? Pra quem ainda não conhece essa marca A Bumble & Bumble, ela chegou há pouquíssimo tempo no Brasil, tá? Só que ela existe desde 1977 Ela é uma marca de Nova York Começou como um salão de beleza lá nos Estados Unidos E, inclusive, é uma das marcas, né? Que estavam presentes na Superbox Que a Glombox lançou em agosto Esse aqui é um primer É o Prime Invisible Oil Que ele tem proteção solar e proteção térmica, tá? Então ele pode ser usado com o cabelo úmido E depois você finaliza como desejar Ou também usar no cabelo seco aí Pra dar uma renovada nos fios, né? E o legal é que ele é um primer indicado Principalmente pra quem tem cabelo seco Danificado e quebradiço E eu vi que na fórmula dele Tem seis óleos essenciais leves Que não pesam nos fios Mas que ajudam a proteger, né? Que ajudam a dar brilho E a recuperar os fios, né? E esse produtinho aqui, gente É um produto bem caro Eu achei ele na internet, né? Num site de cosméticos Essa embalagem é de 250ml Por R$129, tá? Então ele custa R$129, mas também tem uma versão Menorzinha que custa em torno de R$60, mas é um produtinho top, né? E eu recebi também uma canetinha labial Da Cat Make, gente Olha que coisa mais fofa Que embalagem linda, né? Pra quem ainda não conhece esse produto aqui Eu não conhecia Ela é uma canetinha, né? Um lip marker Que eles chamam aqui Pra você pintar os lábios Então funciona assim É uma coisa Entre o lip tint e entre o batom, sabe? Ele tem um formato mesmo de canetinha E uma ponta assim de canetinha, sabe? Como se eu fosse pintar os lábios com canetinha hidrocor Só que ele tem uma excelente pigmentação, né? Ele é um pouquinho mais forte assim do que os lip tintes Deixa eu mostrar aqui, ó Pra vocês verem Ele tem tipo cor de batom mesmo, sabe? Olha como ele fica forte aqui E você pinta, gente Como se estivesse pintando um desenho, assim Então você chega lá Pinta sua boca Dá pra fazer o formatinho certinho aqui E o legal, né? Que ele tem uma pontinha assim Levemente mais fina Então isso facilita, né? O contorno labial Acho que isso ajuda até você contornar Melhor os seus lábios Deixar os lábios mais bonitos, né? E eu vi que esse produto aqui A canetinha labial Ela tá à venda lá no site da Cat Make Por R$28,99, tá? Então eu achei muito fofo Eu achei muito interessante Gostei muito de receber, gente Ah, e a cor que veio pra mim Que é um vermelho, tá? É a cor número 2 A cor Pente E olha, vocês vão pirar nisso aqui, gente Porque olha o que veio na caixinha, gente Um batom da Revlon É um batom mate ultra HD Ele é um batom em gel, tá? Ele tem quase um acabamento assim De gloss Que deixa a boca bem confortável E hidratada E eu vi que ele é 100% livre de cera Ou seja, ele tem uma fórmula diferente De todos os outros batons Que geralmente levam cera Na composição Mas esse aqui é um batom Tipo um batom em gel 100% livre de cera, gente Eu achei ele bem pigmentado Deixa eu mostrar aqui também Como ele fica Só, ele é um batom Um roxinho, um vinho, né? E olha só como é que ele fica Tá vendo? Ele tem um acabamento mate Mas ao mesmo tempo ele deixa aquele Aquela textura bem confortávelzinha, sabe? Uma textura como se você tivesse passado um gloss Por cima do batom É uma coisa meio difícil de explicar, né? Mas o mate não necessariamente Ele quer dizer que o batom ele vai ficar seco O mate é porque é um batom É fosco, né? Ele tem aquele acabamento fosco Mas ao mesmo tempo Ele tem textura de gloss E é um batom com alta fixação E tal É um batom carinho também Eu vi que na internet Essa embalagem aqui Ela tá custando R$43,90 Sem contar que a embalagem é lenta, né? E eu recebi também uma base de unhas Da Revlon Eu vi que algumas meninas Receberam já na caixinha de agosto Essa base aqui Ela é uma base que previne a descamação, né? A quebra E também previne o amarelamento das unhas Além de ajudar a fixar a cor, né? Você pode usar essa base antes do esmalte Que ela ajuda a prolongar o seu esmalte A cor do seu esmalte E o que eu achei bem legal, gente É que a fórmula desse produto É uma fórmula muito boa Porque é uma fórmula muito rica de nutrientes Então eu vi que ela tem óleo de gorozela negra Tem panthenol E tem também extrato de lingonberry, né? Então todos esses nutrientes aí Eles ajudam, né? A nutrir as unhas E deixar elas mais saudáveis, né? Mais fortalecidas E também mais bonitas Eu vi que essa base aqui Ela tá custando aí na internet Em torno de R$37,90, tá? E por último Veio uma amostrinha do Photoprot Com FPS 99 Gente, olha que coisa louca, gente Ele tem um fator de proteção solar 99 É um daqueles protetores solares com cor, né? Que eu gosto muito E ele tem proteção muito alta Resistente à água Hipoalergênico e não comedogênico Esse protetor aqui da Biolab Eu não conhecia, tá? Eu adoro amostrinha Receber amostrinha de protetor solar, né? Porque eu uso muito no dia a dia, né? Eu uso todo dia Eu gosto muito principalmente Porque eu não uso base, assim, geralmente Pra sair durante o dia Então eu gosto de passar BB Cream Gosto de usar protetor solar com cor, né? Porque ajuda a dar aquela amenizada, assim Nas imperfeições da pele, né? Essa embalagenzinha aqui Essa amostrinha Ela tem 5 gramas Deve dar pra usar aí algumas vezes E eu gostei muito de conhecer esse produtinho aqui também Aí eu também fiz troquinhas no Glam Club Deixa eu mostrar aqui Eu troquei esse higienizador de pincéis lá no site Eu usei 35 Glam Point, né? Que é um higienizador que você borrifa no pincel Depois coloca ele num recipientezinho de água Ele ajuda a desinfetar os pincéis de maquiagem, né? O que é muito importante E eu também troquei essa pasta aqui Colgate Luminous White Vai ter muita gente perguntando Pasta de dente? Sim, gente, pasta de dente Porque eu amo essa pasta de dente Quando eu vi disponível lá no Glam Club Foi 20 Glam Point Eu troquei Porque eu gosto muito dela, gente Eu não sei se vocês estão acostumados assim Com uma marca certa de pasta de dente Mas eu gosto muito dela Porque ela realmente ajuda com o uso prolongado A branquear os dentes, né? Ajuda a clarear um pouquinho os dentes Então eu gosto muito dela Então o total de produtos da caixinha desse mês, né? Sem contar com as trocas, obviamente, né? Deu um total de 295 reais Então pagou a assinatura com folga Então valeu a pena, né? Então, ó, se você também quiser garantir a sua Glam Box fashionista com desconto É só usar o meu cupom DAIENE, tá? E você vai ganhar aqueles descontinhos de 20, 60 ou 80 reais no plano anual Mais um brindezinho Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E ela fica à venda até o último dia do mês de setembro Às vezes acontece de esgotar antes, tá? Igual aconteceu com a de agosto Então corre e não perde, não! Então é isso, meninos Não esqueçam de deixar aquele joinha bacana aí embaixo Se vocês curtiram esse vídeo Se inscreve aqui também no canal Pra acompanhar as próximas publicações E não deixem de me seguir lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui embaixo o DAIENE Calman Que eu tô sempre contando novidade por lá E um beijo e até o próximo vídeo E aí